Simplesmente o berço da pátria brasileira. Foi bem aqui no Monte Guararapes onde ocorreu a insurreição pernambucana que acabou com a expulsão dos invasores holandeses. Aqui em Jabuatão de Guararapes ocorreram essas duas batalhas em 1648 e 1649 onde o povo brasileiro, tanto índios, como negros, como brancos, se uniram para expulsar o holandês invasor. Então é por conta disso que aqui os Montes Guararapes é considerado não somente como o berço da pátria mas também como o sênior local onde nasceu o exército brasileiro. A Igreja Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes foi erguida no local em 1656 para marcar a vitória dos pernambucanos. Depois que os holandeses foram expulsos, o general Francisco Barreto de Menezes mandou construir a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, cuja obra iniciou-se em 1656. No início era uma pequena ermida, ela foi sendo ampliada ao longo do tempo até que no século XVIII ganhou as dimensões atuais com esse frontão em estilo barroco. Em 1968 ela passou a ser considerada como monumento histórico nacional. É uma das principais referências aqui de Jaboatão. Quem visitar o local ainda pode admirar a cidade em dois mirantes, o Henrique Dias e o André Vidal de Negreiros. O mirante Vidal de Negreiros tem uma vista para o sul, onde é possível ver a Lago Olho d'Água e também a antiga Praça dos Canhões. E tem um outro mirante, que é também chamado de Praça dos Marcos, que tem uma vista para o norte, com aeroporto, onde é possível ver a Praia de Piedade e a cidade do Recife. O local também é famoso por receber em abril a famosa festa da Pitomba. Seja pela história, beleza ou diversão, o Monte Guararapes tem que estar no seu roteiro em Jaboatão.